E a preparação do grão de bico, pessoal, sempre começa no dia anterior. Aqui eu já hidratei o grão de bico, deixei 12 horas de molho, troquei a água por 3 vezes e cada vez que eu ia trocando a água, eu acrescentava uma colher de sopa de vinagre. Se você não tiver o vinagre, você pode acrescentar metade de um limão, vai espremendo o limãozinho aí e deixa. Faz isso por 3 vezes, tá, pessoal? Deixa de molho por 12 horas. Isso vai fazer com que retire os antinutrientes do grão de bico, que é aqueles gases, aquelas substâncias que não fazem bem a nossa saúde. Então é preciso deixar de molho. Aqui eu vou escorrer agora essa água, já é dia seguinte, vou escorrer muito bem, lavar muito bem e levar pra cozinhar. Então, pessoal, já lavei o grão de bico, escorri aquela água que ficou de molho, tá? E aí, lavei novamente, deixei escorrer bem. Lembrando, pessoal, que quando vocês forem colocar o grão de bico de molho aí por 12 horas, se na cidade de alguém aí, alguém de vocês aí for muito quente, é bom vocês deixarem na geladeira, tá? Pra não fermentar, não é isso que a gente quer, né? Se for um lugar frio, pode deixar fora da geladeira, não tem problema, mas se for muito, muito quente, então é melhor deixar de molho mais dentro da geladeira, tá bom? Então eu vou cozinhar na panela de pressão, porque é mais rápido. Vou acrescentar água aqui até cobrir o grão de bico. Lembrando pra vocês que tem marca de grão de bico que quando você deixa de molho, fica saindo tipo umas casquinhas do grão de bico. Ó, tipo isso aqui, tá vendo? Esse aqui não saiu muito. Ó, essa casquinha, tá vendo? Tem uns que saem bastante, não precisa jogar fora, porque muito dos nutrientes tá nessa casquinha aqui. Então não precisa jogar fora, tá? Só escorre mesmo a água que você deixou de molho e pronto, tá? Então aqui vou acrescentar água até cobrir o grão de bico, não precisa acrescentar sal, tá bom? Vou deixar ferver aqui essa primeira água, vai formar bastante espuma aqui, que são aqueles antinutrientes, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, que faz mal pra nossa saúde, no caso a espuminha que vai se formar aqui, pessoal, se formaria no nosso estômago, então por isso a gente tem que fazer todo esse processo pra o grão de bico ficar bem digestivo e não fazer mal pra gente. Então vou deixar aqui ferver e já volto com vocês. E olha isso, pessoal, mesmo deixando de molho por 12 horas, trocando a água por 3 vezes e acrescentando vinagre, olha o tanto de espuma que forma, tá vendo, gente? Isso tudo aqui de espuma se formaria no nosso estômago, então isso faz mal. Por isso que a gente tem que fazer todo esse processo de limpeza no grão de bico, assim como a gente faz com o feijão, quando a gente vai cozinhar. Então, vou escorrer e vou lavar na água corrente, tá? Na água da torneira, pra retirar bem essa espuma do grão de bico. Pessoal, escorri o grão de bico, até passei uma água na panela também, é preciso fazer isso também, tá, pessoal? Lava a panela e agora vou voltar o grão de bico pra panela novamente. E assim, pessoal, como eu deixei o grão de bico de molho por 12 horas e ainda fervi aqui, então pra cozinhar é só 5 minutos na pressão, tá? Ele não, por ser da mesma família cinto feijão, ele não demora pra cozinhar como feijão, tá? Ele cozinha bem mais rápido, porque o bom é você deixar aí o grão de bico macio, aquele grão de bico, ao dente, não se desmanchando. Então, acrescentei água aqui, vou deixar, vou ligar o fogo, aí vou colocar a pressão aqui na panela, vou fechar e vou deixar, pessoal, 5 minutos, tá? Quando pegar a pressão, vou baixar o fogo e deixar 5 minutos na pressão. Passam os 5 minutinhos, eu vou tirar a pressão, não vou deixar a pressão sair naturalmente, vou tirar, tá bom? Então, vou deixar aqui e já volto. Pessoal, passou aí 5 minutinhos, a pressão da panela já saiu, então agora vamos ver como tá. Se não tiver cozido, eu deixo mais um tempinho, mas eu acredito que tá cozido já. Ficou al dente, não tá se desmanchando, ó, tá inteiro, tá vendo? Então agora, pessoal, vou escorrer dessa água aqui, vou deixar esfriar pra me armazenar no saquinho, arrumar tudo direitinho e mostrar pra vocês. Meus amores, o grão de bico esfriou, agora vou tá armazenando em saquinhos, tá? Vou utilizar um copinho assim como medida, tá? E aí vou acrescentar em saquinhos assim, ó. Esses saquinhos que a gente compra no supermercado mesmo, pra armazenar alimento e tudo mais. Então, eu vou acrescentar em cada saquinho um copinho desse. E aí vou congelar. Você pode congelar até 3 meses, tá? Ó, pega um copinho assim, aí acrescenta no saquinho. Dou um nozinho aqui, ó. Prontinho, meus amores. Fiz aqui as poçãozinhas com grão de bico nos saquinhos, ó. Com a quantidade que eu vou precisar pra cada receitinha. Você pode fazer a quantidade que você preferir, mas eu aconselho que você congele assim, separado, tá? Se você congelar tudo em um pote junto, aí você vai ter que descongelar aí tudo de uma vez. E às vezes você nem vai usar tudo ali de uma vez, né? Então, vai acabar estragando. Tem que deixar no congelador, não pode deixar na parte de baixo. A não ser que seja de um dia para o outro. Porque se você deixa embaixo por muitos dias, estraga. Assim como o feijão, se a gente deixa muito tempo na parte de baixo da geladeira, né? Então, o bom é você armazenar assim, num saquinho ou num potinho. Mas que seja a quantidade que você vai usar ali em cada receitinha. E aí, pessoal, quando você for usar em alguma receita, é muito simples. Não precisa você deixar fervendo em água pra descongelar. É só você tirar do saquinho, colocar o grão de bico em um potinho e vir com a água fervendo por cima, tá? Deixa ali por um minutinho, mais ou menos, na água fervendo. E aí, ele já vai soltar todinho, descongelar todinho. E é só você utilizar aí na receita que você preferir. Então, meus amores, eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!